Vem, ó Toda vez que eu pensei em você Te vejo dos meus sonhos tão carente Porque você não cola do meu lado Eu não posso passar Eu não posso fazer isso Pare de dizer que tá tudo enganado Bicho logo se seu namorado O resto de China é quem diz Quem tá solteiro, canta aí, vem! Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Bora, Sarinha! Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome é que dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar como eu te ama até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta sem a covardia Fazer essa brinca e leva o coração Parece que às vezes vivo de mentira Atrás de ilusões que não tem nada a ver Eu sei que sou teu chão, teu ponto seguro Eu vejo o frio e isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E fingo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Vamos, gente! Vai, 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 vai Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou feliz Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Será que me deixou com o que eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Tenho medo de acreditar Que existe alguém por todo meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor lhe dizer A minha vida se resume em te amar Sou solteiro, as cantem! Toma cuidado com essa questão Isso é intriga, isso é intriga, isso é intriga! Isso é intriga, isso é intriga, isso é intriga! Estou querendo te afastar de mim Nossa história não terminará aqui Acho que eu ver eu não vou descer Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver aqui Sem ter você, volta Toma cuidado, isso é intriga Se querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que é o velho, eu não vou desistir Tenha certeza que vou até o fim É tão ruim viver Assim se ter você, volta pra mim Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real Que eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer muito feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Vem que vou te acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Pra gente Se ver e falta o ar Os olhos podem ver Que o amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Vamos contar Será que você está na minha? Eu sei lá o que você quer Sou seu fã Sou seu pão de cadeirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas solto Mas não sei se você tem 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 Perdi nada E se pensa Que a hora da verdade Não é nada E agora Acha que é feliz Mas sai agora Mas quando a gente se ama Não vai deixou Parece que o amor da gente Recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração Não aguenta O canto que te esperou Mas de repente Mas de repente Você me deixa só Então a cabeça Dá um nó Não muda Você não muda de assunto Porque a gente não tá junto Se ela só cansa Vai mudar, vai mudar Outra no pichote, hein? Oh, 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 oh Minha pele sente frio Sei você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Volta pra mim Volta pra mim Meu corpo Clama por você E aí, meu amor Meu amor Não conseguiu me dizer Mais a vida Por favor, por favor Telefona, telefona, telefona Telefona, telefona Telefona E aí, meu amor Se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Você tem uma lista no olhar Demoro Eu e você Eu vejo um clima no ar De amor De prazer É louca pra me namorar E diz que não dá pra me ver Mas não dá Não dá pra entender Se eu sou um cara legal E deixa eu te amar de uma vez Meu amor Pra valer Cacê, eu disse É o sentimento que eu tenho por você É o sentimento que eu tenho por você Eu fui me apaixonado sem querer E tem, e tem É o sentimento que eu tenho por você E tem, e tem Eu fui me apaixonado sem querer E tem, e louca pra me namorar É o sentimento que eu tenho por você E tem, e tem Eu fui me apaixonado sem querer É que não surgiu espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabia do seu abraço E os pais nem ganham E tem, e tem, e tem E qualquer um Quem gosta do presença vai contar Vem, vem Se essa boca não tem prazer não vem Se essa graça não você não passa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Nem de graça, nem de graça Nem de graça, nem de graça Que essa boca não beijasse tão bem Esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Que essa boca não beijasse tão bem Se essa graça não você não passa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não O vestido É que não sobrou espaço É você Eu sei A pessoa certa E não mais me vê A pessoa certa É você Eu sei A pessoa certa E não mais me vê Muito bom Eu tenho medo de acordar Sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar Sem teu carinho O que eu sinto por você Pros olhos podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer Você sempre foi minha metade E é por isso que eu não ligo Não dou bola O que fala o quê? Eu acredito em nós Minha voz No peito não se cala E você comigo É o que o coração O coração espera Vamos, gente! Eu acredito em nós É você Eu sei A pessoa certa E não mais me vê A pessoa certa É você Eu sei A pessoa certa E não mais me vê A pessoa certa É você Eu sei A pessoa certa Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrir a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui Atrás Seguindo seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Me fez, me faz Mas eu nunca fiz o tanto de querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me essa de dizer Vem Vem Se isso é uma coisa de mar Eu nem quero ter que te encontrar Que você sabe do lugar Esse lugar Eu não tenho que ir Eu não vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado A descerrado Esse é o salário dessa traição Se isso é uma coisa de mar Eu nem quero ter que te encontrar Você sabe do lugar Eu nem quero ter que te encontrar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Esse é o salário dessa traição Essa opção da ajuda é de vocês, ó Hoje eu pensei na gente o dia inteiro E até chorei lembrado do chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez O que? Eu estou ligado É mó do avião Porque mais ninguém Do jeito que tem que ser Onde fez mais um mês O que? 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 Pode? O que? Pode? 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 Pior que nada Pior que nada Quem não passa vai mudar sua decisão E separação Reconhecer os motivos da coberta de razão Pra você faço de traição Só quem já sofreu por alguém, canta aí Se não é pra ver, se não é pra ver Daí com você, sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Se não é pra ver, se não é pra ver Daí com você, sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Nós estamos separados Mas prometemos respeito Você é nosso amor ou namorado E eu falei do mesmo jeito No fundo é que o pé no fundo Ainda existe amor em nós Nós, amor, estamos chateados Perdemos tempo como cora Nessa nossa decisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que o pé no fundo Ainda existe amor em nós Quando um pedo Quando um pedo E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um povo apaixonado A nossa história te dá um tempo O socário fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente A de prevalecer Quando o fim de passar Você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui sempre vencer Um pouco apaixonado Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Eu nunca percebi não ter valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Com o mesmo que você é muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um ver Ainda gosto de você Eu não lhes conto de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz sofrer Eu não encontro uma saída De você me inventar E a solução pra minha vida E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz sofrer Eu não encontro uma saída De você me inventar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Se é pra viver É um grande amor Sei que é preciso cultivar Pois aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Foi desadentro meu amor E a solução pra minha vida Reparar De você o que mudou E se abri-se E aí! Ouvir seu silêncio de mulher Ter os sinais que você dá Ouvir seu silêncio de mulher Ter os cabelos sem parar Pinto o suíço de café Me violenta pro nada Pertar a voz se liga em tempos e mais Você é pra nossa loucura E aí! Nem só de amor Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Toda a verdade que peguei Foi de grau Enquanto os graus E se caí Será que já chegou a fim Pior que tudo é perceber Pertar a voz se liga em tempos e mais Eu não vi Eu não vi E aí! 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 Eu adoro a MCB Que você veio a tão docidade Eu não vi Eu não vi Ô, Pedrão, tamo junto Yeah, 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 yeah Eu vi que me mandou mensagem Que diz não ter saudade, orgulho e vaidade Sentir que pode ir embora pela volta Mas exacina e solta Sentir que quer viver de novo Mas relação só dura Uma dor ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te mandei acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te mandei acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Se ofereço o trato é um caponé É, é Sai do sapato e não faz barulho Tem sinal espanha do agulho Quatro da manhã eu meto o pé E aí, aí? Sai do sapato e não faz barulho Tem sinal espanha do agulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti que sente a minha volta Embora pela volta Mas mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Bando o ninguém do povo Sabe aí? Então Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te mandei acordada Vamos passar Oh baby, oh baby, oh baby Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te mandei acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então Então Sai do quarto Entra no carro e te faço mulher Jantei esse prato pra mulher É, é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não Quatro da manhã eu meto o pé Então sai, então sai Sai do quarto Entra no carro e te faço mulher Jantei esse prato pra mulher É, é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não Espanho Quatro da manhã eu meto o pé Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você perdeu o clima Opa, tá filmando aqui Bota aí, bota aí pra mim Quem sabe vem? Roda um percurso e vielas Mas eu não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou pavela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por uma cinderela Ela Forinha de olho é azul E o rapaz é o pai dela Sabe o que eu sou pretinho? Do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real E aí, e aí? Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Você Poder um percurso e vielas Mas eu não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por uma cinderela E ela é da zona sul Forinha de olho é azul E o rapaz é o pai Só porque, só porque eu sou pretinho Fazer a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar eu não quero dinheiro Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser causar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Você Vamos 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 Essa aqui é que eu mais gosto Tem mulher solteira aí na noite? Porra Então toma Ela é da minha rua Ela é estilosa Ela é da minha rua Vai da quebrada Ela é mais gostosa Ela tá na frente De tanta mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Um pouco de carinho Já que eu tô sozinho Eu digo que sim, então Vem pra cá Ela vem saber Ah Sabe que eu chego e chego de verdade Ela sabe o que fazer e sabe muito bem Ela não quer saber de vontade sem Se trocar não manda foto no WhatsApp Quando tá pelada logo lança o FaceTime Eu já me preparo e separo pra exibir Se tá na guerra então vai morrer Um Ela faz até em jejum Dois Ela faz agora e faz depois Três Pede papo a tudo de uma vez Quatro Ele a posição é descarado Cinco Mete logo a boca no meu Seis Quase o do melhor do que já és Sete Antes de fazer Doito Bota pra fuder né Ela é da minha rua Ela é estilosa Vai da quebrada Ela é mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Já ligou pra mim Loga pra me dar Vou te cair Já cantou sozinho Eu digo que sim o que? Pode vir Vem pra cá Então vai, então vai Entra, senta, tudo Em câmera lenta Movimenta Fica à vontade Você sabe que a pegada aqui é forte e te arrebenta Entra, senta, tudo Em câmera lenta Movimenta Fica à vontade Você sabe que a pegada aqui é forte e te arrebenta Um Ela faz até em jejum Dois Ela faz agora e faz depois Seis Pede pra pôr tudo de uma vez Quatro Primeira posição é disparado Cinco Mete e larga a boca do meu Seis Faz muito melhor do que já és Sete Faz de fazer pra gol Dois Oito Bota pra fuder né Ela é da minha rua Ela é estilosa Toda pebrada é a mais gostosa Ela sai da frente De toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Já liga pra mim Louca pra me dar Um pouco de carinho Já que eu tô sozinho Eu digo que sim Pode vir Vem pra cá Ela é da minha rua Ela é estilosa Toda pebrada é a mais gostosa Ela sai da frente De toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Já liga pra mim Louca pra me dar Um pouco de carinho Já que eu tô sozinho Eu digo que sim Pode vir Pode vir Vem pra cá Faz assim Toda vez que você for lembrar de mim Escreve no caderno pra não esquecer Que eu faço isso Eu faço isso quando lembro de você Faz assim Se a música da rádio se lembra de nós Se ainda existe o meu perfume dos lençóis Arriscar e liga Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Ainda existe chance A gente nem ficou distante assim Pensa bem E volta pra mim E a gente faz um filme Lá no Teleciri Tem meu passado Me condena No papel puxar E não gostar da ideia Bota um exercício E uso isso de desculpa Só pra te abraçar O filme Pó-me-pota Eu já comprei bifoca Com leite condensado Pra comer de um baraná E se nada disso funcionar É o azul bem Uma canção de amor Pra te linar A gente faz um filme Lá no Teleciri Tem meu passado Me condena No papel puxar Se não gostar da ideia Eu tô do exasso E uso isso de desculpa Só pra te abraçar O filme Pó-me-pota Eu já comprei bifoca Com leite condensado Com leite condensado E se nada disso funcionar Eu assumi Uma canção de amor Pra te linar Vamos dar outra vídeo sim, hein? Se liga! Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos a gente se abastar Como você fez Pra mim Pra desconstruir O que vivemos Se fez Vai levar alguns anos E não fiz Primeiro Como vai falar seu nome Segundo Vou trocar meu telefone Depois de qualquer Nas redes sociais Pra não se ver mais Pra não sofrer mais Terceiro Eu vou esquecer Teu rosto E do teu beijo Eu quero ter desgosto Vou me desaceler De você É sempre assim Eu vou esquecer Teu rosto E do teu beijo Eu quero ter desgosto Vou me desaceler Pra desaceler Pra não se ver mais Pra não sofrer mais Terceiro Eu vou esquecer Teu rosto E do teu beijo Eu quero ter desgosto Vou me desaceler De você Pouco a pouco Yeah 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 Vamos, gente! Yeah 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 A mais bonita dele é assim, ó Quem dera Se depois de ontem Você me atendesse Quem dera Se as coisas que eu disse Na naiva Você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa Longe de mim Quem dera Quem dera Se a gente tivesse O controle remoto Da vida Quem dera Se Deus me emprestasse O poder de voltar No momento da briga Eu não brigava nunca mais Pra gente viver em paz Começamos! 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 Fiquei com o coração doendo Tô ligado pra avisar Que eu tô indo te encontrar E depois daí pra porcaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o tempo não passou Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar Desculpa 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 Coisa linda Quis se dar e quebou Tô indo aí pra te pedir Desculpa, amor Desculpa Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir Desculpa, amor Desculpa Agora a poeira baixou Quis se dar e quebou Tô indo aí pra te pedir Desculpa, amor Desculpa Desculpa Agora tá na tua mão Prefiro ser feliz Quem tem razão Que tem razão Precente mil frases certas pra te conquistar E o quê? Nenhum Que tem razão Te apaixonar Te apaixonar Em um minuto só Que tem razão 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 Loucura, né? Quem já trocou um grande amor Por um instante, por que se der Mas eu... Coração! Coração, coração, como é que você faz sem você? Manda prazer, prazer Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz sem você? Trocarou pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala, como é que você faz sem você? Trocarou pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz sem você? Trocarou pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar E o quê? Agora dorme com essa Vocês trocam pra sempre por às vezes, gente? Vamos pra sofrência agora Você tem um emprego pra mim? Olha aí Qualquer coisa que Posso fazer Cafuné no cabelo Vigil o seu sono, sei lá Até prova seu beijo Pra ver se a sua barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar E nem precisa pagar Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus pagos E aí? Quando for beijão em mim Presta esse beijo em mim Fazes de amor meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijão em mim Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me solta e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Pega sua toalha Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pode ser a covaia Pra quando você fizer seus pagos Só solteiras cantando agora Quando for beijão em mim Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Quando for beijão em mim Presta esse beijo em mim Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia A sofrência Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Com a cela, a cerveja atrás Água com açúcar e... Já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem um metro e setenta E acabou de entrar naquela porta Fecha a conta Tá aumentando Tá aumentando os sintomas E o quê? Tá aumentando os sintomas Tomara que seja um fato Se por amor Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o quê? Tá aumentando os sintomas Tomara que seja um fato Se por amor Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Bora pra sofrência Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Com a cela, a cerveja atrás Água com açúcar e... Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e setenta E acabou de entrar naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o quê? Tá aumentando os sintomas Tomara que seja um fato Se por amor Eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja um fato Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja um fato Tomara que seja um fato Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja um fato Tomara que seja um fato Se por amor eu tô ferrado Já doeu Já doeu Já doeu Já doeu Tanto fiz Que agora tá no par Pudê Com o nosso amor O nosso amor pareceu Apanhou, apanhou que cansou A minha cama sempre está na falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu em você Tava fácil de entender A minha notificação preferida De amor em nós, não em nós A não ter o mundo da minha vida Se tente dizer Mas eu já superei O nosso amor carregou Apanhou, apanhou, me cansou A minha calma sem pensar da falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você A minha notificação preferida De amor em nós, não em nós A não ter o mundo da minha vida Se tente dizer Mas eu já superei você Não é mais, não é mais A minha notificação preferida De amor em nós, não em nós A não ter o mundo da minha vida Se tente dizer Mas eu já superei você Quem gostou faz barulho, aê Bora no pagode, hein, gente Bate na palma e a mão Tchau, 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 tchau Que beleza Tchau, 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 tchau É o Timóteo Vamos, gente Ó Bate na palma da mão Churrasco na praça, eu falei Churrasco na praça Revejo a gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De boteiro em casa Rapaziada Churrasco na praça Churrasco na praça Revejo a gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De boteiro em casa Rapaziada 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 Bem sentindo a energia Que nos contagia, vê todos cantando Pois até que quase embala Seu malata, cacique de ramos Beijos de sul te levar Sentiu o corpo tremer Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar Vamos, gente, vamos sambar Alô, Michel Nada pra fazer Nada pra fazer Churrasco na praça Churrasco na praça De boteiro em casa De boteiro em casa De boteiro em casa Rapaziada Cola, palma, ajuda Tchau, palma, olá Porta Turra Porta 는-a na praça Baixa Don uma chịam em casa Nada pra fazer, nada pra fazer Jurásco na praça, de velha gelada Nada pra fazer, nada pra fazer De comer em casa, garrafa e alfa Nada pra fazer, nada pra fazer Nada pra fazer, nada pra fazer Nada pra fazer, nada pra fazer O pagote tá gostoso, eu vou até amanhecer Nada pra fazer, nada pra fazer Faz barulho a mulher solteira, porque eu quero saber Nada pra fazer, nada pra fazer Nada pra fazer, nada pra fazer Relação faz barulho aí É isso Penso que eu não reparei E provar, pra você acreditar Nada aconteceu, nem o amor é seu Sem você achou Você vai notar que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu... Você vai notar que dentro de mim o amor se fez Você vai notar que dentro de mim o amor se fez Você vai notar que dentro de mim o amor se fez Com a sua paciência O que eu não faria, pressa Confalar que eu não faria pra essa qual vencer Toda abraça é muito bem-vindo Só que o seu é mais afetado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo que cansou em Sônia Sonha acordado pensando em você Eu não me gasto de te amar Talvez é hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Te amar, te amar Eu juro Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Essa aqui eu quero a energia da galera aí, aí Canta aí, canta aí Eu sei que custa eu ver um tempo É natural Não é assim que soube Quem deu eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser de encontrar E fingir que soube que não me avalei E agir naturalmente E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir? Só ouvir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que sou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Eu me lembro mais Eu me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Tenho um pouquinho Eu tento te esquecer Eu tento te esquecer Eu tenho um pouquinho mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você Eu tento te esquecer Eu tento te esquecer Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver, pra te ver Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Eu quero me embaraçar E hoje em diante os seus alhos de mel Só eu que posso aprovar O teu beijo é como um pedacinho do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando faz um tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou no seu risco Tão dormindo O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim O som desse mundo tinha te escondido Te procurei até me me achar perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que vim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio Esse tanto lindo O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim O som desse mundo tinha te escondido Te procurei até me achar perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que vim Te encontrei até que vim Te encontrei até que vim Só um beijo Um encontro Nada mais que uma noite Uma relação Só desejo Vez e pronto Sem vinhete, pensagem, sem ligação E eu que sempre fui chorar Eu nunca quis envolver E pego pensando em você o tempo todo Dá sinal de vida, amor Eu preciso te ver Eu nunca fiquei tão empolgado com ninguém Mas você chegou Bagunçou o meu coração Não vou te enganar meu pensamento Pai, amém Como se eu quero mais que me vençam Eu nunca fiquei tão empolgado com ninguém Mas você chegou Bagunçou o meu coração Não vou te enganar meu pensamento Pai, amém Como se eu quero mais que me vençam Eu nunca fiquei tão empolgado com ninguém Mas você chegou Bagunçou o meu coração Não vou te enganar meu pensamento Pai, amém Como se eu quero mais que me vençam Eu nunca fiquei tão empolgado com ninguém Eu quero muito mais Você chegou Bagunçou o meu coração Eu vou te enganar, eu pensei, vai além Com você eu quero mais Sei que está difícil entender Sei que é complicado pra você Sinceramente imaginei Que iria acontecer Só que decidi deixar pra lá Tive outras coisas pra priorizar No meu presente eu sorri Mas o futuro ia chorar E as coisas começaram a andar E o tempo que eu tinha pra te dar Não era o mesmo, agora só Com o celular pra me encontrar E quando eu podia aprender Falava depois vivo pra você Nem sei se algum dia você vai entender Falava aí Quando o tempo vai entrar Que essa vez Uma noite, uma semana, um beijo Pra você me ligar no meu TV Eu já sei Vamos ver essa vez Vamos ser adultos, senta superar Vamos então ficar nesse jogo de voltar e terminar Não temos mais idade pra brincar A gente se fechou, a gente foi pra cama no primeiro encontro Sem saber se tava pronto A gente nem ligou, sentia alguém olhando do lado de fora Porque o povo tava no corona A gente nem se protegeu do sentimento, pele na pele E aí? Mas quem nunca fez amor sempre esgotado Então não julgue pra depois não ser julgado Pele na pele, mas ninguém apaixonado Com muita loucura, com muita vergonha Sem muita frescura, gordita na ponha Assim que a gente fez amor Assim que a gente fez amor Puxando o cabelo, corpo arranhado Não vou ser vermelho de tanto pecado Assim que a gente fez amor Assim que a gente fez amor Por isso que eu fiquei apaixonado Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Essa noite que a gente fez amor E agora que a gente fez amor A gente não precisa disso E agora que a gente fez amor Eu levei você com a sua insinua Mais só que você Quem gosta do presença canta aí E agora que a gente fez amor Eu Você é na pose, você é na pose Vocês são foda Eu tá no close, você é na pose Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu tá no close, você é na pose São as loucuras da gente Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu tá no close, você é na pose São as loucuras da gente Eu não sei se é o certo, mas grave Bote palma e dá um gringo aí Tamo junto Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu tá no close, você é na pose São as loucuras da gente Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu tá no close, você é na pose São as loucuras da gente Eu tá no close, você é na pose Mas tem que ser diferente Eu t organised Eu te falo Eu sei estar Eu te que eu sinto Eu te falo Eu te falo Obrigado.